Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a plateia que nos acompanha no número significativo, sejam todos bem-vindos. Em nome ali do nosso querido Vanolli, presidente do Sindimestre, que esteve inclusive participando do nosso programa lá na Rádio Cidade, em nome do Vanolli eu quero estender os meus cumprimentos a todos os membros do sindicato, lá o Mário que está nos vendo lá no fundão, que é do Sindicato dos Bancários, na qual eu também fui bancário, né Mário, durante 17 anos, e sei do trabalho brilhante, que não só o teu sindicato, o Sindicato dos Bancários, mas todos eles fazem aqui, e somos também parceiros em reivindicar o que for possível ser cumprido. Sejam bem-vindos todo mundo. Os membros da imprensa, também parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença, e os servidores dessa casa, que também nos dão uma cobertura fantástica aí de noção também, o nosso boa noite. Senhor presidente, trazendo aqui uma informação sobre a rua Padre Antônio Weising, para quem não lembra Padre Antônio Weising, ela começa ali depois do Hospital de Azambuja, no sentido Águas Claras, e vai então ali do fim do Hospital de Azambuja até lá na divisa onde começa o asfalto do Paquetá, ali no Rainha. Então foi feita a licitação, o Paulinho citou ainda há pouco algumas licitações aí, essa aqui é na ordem de a empresa que ganhou 3 milhões e 83 mil para fazer a drenagem, e depois passeios e toda a situação ali da rua Padre Antônio Weising. E a empresa que venceu com menor preço, porque o orçamento inicial era de 4 milhões e 200 mil, foi lançado, e a empresa aí que venceu com um pouco mais de 3 milhões, ou seja, uma diferença de quase 1 milhão, conseguiu, foi tirado nessas... E a empresa que ficou no quarto lugar fez por 3 milhões e 226 mil. Todas elas baixaram bastante do valor inicial licitado. Então essa já é a licitação agora, os procedimentos seguintes aí dessa situação aqui. Com relação a essa... vai estar entrando nesta casa, projeto de lei de origem do Executivo, que trata de um financiamento para a construção da Avenida Beira Rio, na margem esquerda, no total de 4 quilômetros. Começa ali, na altura da ponte Mariolinga, para posicionar todos aqui, ali no Corpo de Bombeiros, e vai até a ponte, chamada ponte do Clube Santos Dumont, lá no bairro Santo Terezinho. Então toda aquela margem esquerda, começa no Bombeiros, vai até no Santos Dumont, isso dá 4 quilômetros. Avertura do canal extravasor, depois pavimentação, drenagem e todo esse projeto, através desse programa aqui, Avançar Cidades. Brusque está entre 100 a 250 mil habitantes, então pode retirar até 30 milhões aqui na quarta linha para esse tipo de projeto. E vai buscar 23 milhões e alguma coisa, essa é a proposta que vai ser encaminhada aqui à Câmara. E é para pavimentação de itinerário, principalmente de mobilidade urbana e transporte público também. Então aqui vai explicando toda a situação. Pode rodar a tela? A outra tela fala... Não, pode mudar o slide. Isso, faz favor, o Serpo. Então, na próxima tela mostra como é o financiamento, é com recursos aqui do FGTS, taxa de 5%, né? Essa aí é a contrapartida do município, então pegando 23 milhões tem 5% de contrapartida, carência 48 meses, amortização em 20 anos e aqui a parte da taxa de juros, diferencial dos juros em 2% e a de risco de crédito também. Pode tocar a tela. E aqui vai aparecer uma carta consulta, que está lá no Ministério das Cidades, né? Já tem a aprovação pelo ministro, agora falta só o despacho para ser realmente um protocolo aqui de aprovada, na ordem de 23.909.000. Então, nesse 23.500.000, 23.400.000 é o que vai vir do projeto de lei para execução do canal extravasor, com a beira-rio toda no lado esquerdo. 500.000 reais que estão aqui também faz parte do plano de mobilização urbana, que segundo o projeto do Avançar Cidades, pode ser incluído dentro desse financiamento aí, que está na ordem de 500.000 reais para fazer todo o plano de mobilidade. Como o plano de mobilidade, inicialmente, ele vence o prazo em abril e conseguindo a aprovação desse projeto, a aprovação de toda essa tramitação e estando o plano de mobilidade dentro desse projeto, ele é naturalmente feito uma prorrogação de prazo para apresentação do plano de mobilidade. necessitamente, de forma necessária, tem que ter o plano de mobilidade para depois aprovar esse projeto no todo, né, na beira-rio. Pode tocar a tela agora. Na sequência aqui é o desenho que a gente traz para vocês, mostrando onde é que vai ser esses quatro quilômetros. Se pegar o mapa do lado esquerdo de cada um de vocês, mostra que é numa região bem central, praticamente, no mapa do município. E pelas diretrizes desse Avança Cidade, eles pedem muito que seja verificado a mobilidade. O que é que vai contribuir para a cidade esse tipo de projeto. Que é a mobilidade de ligação do centro com o bairro, do bairro com o centro, as transversais que vão ter, naturalmente, aqui na Avenida Beira-Rio, o fluxo de veículos aí, leves e também, possivelmente, e com certeza, de ônibus, que vai ter, na sequência eu vou mostrar também o projeto. Então, diante dessa situação do mapa e toda a defesa, mostra que atende o que o Avança Cidade pede para conquistar esse recurso. Na próxima tela vai mostrar o desenho do mapa, que a gente vai abrir um pouco mais. E talvez as letrinhas estão um pouco, aqui eu falei um pouco mais embaixo, o 01, bem embaixo da tela, ao lado esquerdo, é na altura ali do corpo de bombeiros. O projeto prevê que a Avenida Beira-Rio, ela passa por baixo da Ponte Mário Línger, então, nesse orçamento de R$ 23 milhões, já tem o prolongamento da Ponte Mário Línger. Como é do lado lá, que vai para Santa Rita, onde passa a Beira-Rio por baixo, ou no lado ali do corpo de bombeiros, vai seguir a mesma logística. Quem vem pela Avenida Arno Carlos Gá, que é da Beira-Rio, também é chamado, vai passar por debaixo da Ponte Mário Línger, que é aqui o ponto 02, onde tem orçamento, e vai seguindo, onde a linha está numa cor rosa ali, em função do outubro rosa, até na divisa lá com a Ponte do Santos Dumont, onde vai ter também toda uma situação de também passar por debaixo da Ponte do Santos Dumont, que é chamada. Nesse trecho todo aqui, aí tem cada um dos itens, por exemplo, tem situações aí de arrancamento, que está nesse quadro à direita, que vai mostrar tudo o que vai ser necessário ser colocado, ser ampliado, ser retirado. O projeto, ele prevê, desde a limpeza, também a questão da retirada do solo ruim, que é retirado, a recolocação de todo o solo é bom, ali como foi feito, como estava praticamente ali atrás da Unifeb, naquele trecho de 700 metros, que agora quem vai lá vai ver já sendo pavimentado, mas tinha ali a pista já pronta para vir colocar a parte de drenagem que foi. Então vem toda a retirada do solo ruim, colocação do solo bom, situações de arrancamento, porque tem situações ali que a saída da rua vai precisar de um arrancamento para fazer a descida, prevê nesse projeto que está entrando aqui nesta casa, para análise dos nobres pares, para ser realmente analisado e futuramente feito a votação, e quem sai a gente conseguindo também. Existe uma ponte que está prevista na altura aqui desse número 5, mais ou menos aqui, tem o Ribeirão que tem por ali, chamado, acho que é o São Pedro, se não me engano, e tem mais uma laje que é colocada no início lá, aqui no número 11, mais ou menos, atrás daquela, do Bistec por ali, ali tem uma saída também no pequeno Ribeirão, não há necessidade de fazer uma ponte grande, e sim uma laje, que vai ser colocada ali em mais uma ponte. Depois o restante do trecho é mais a abertura, e feita a situação ali com algumas situações também de arrancamento nesse projeto aí, de um pouco mais de 23 milhões de reais, e como eu repito, para fazer tudo isso aqui, vai precisar um plano de mobilidade urbana, que é uma obrigatoriedade. Então, dentro desse valor, vai estar também a situação de um pouco mais de 500 mil reais ali, para fazer também essa situação também do plano de mobilidade. A parte, vereador. Me perdoe, tem menos de um minuto, então, infelizmente, daí o senhor vai falar, eu não vou conseguir repetir. Tá bom? Obrigado, vereador. Pela compreensão, vereador Paulinho. Seria isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Esse projeto está ali. Outras situações aí que a gente deixa agora informando a comunidade, que vamos ter também a continuação da pavimentação, lá da Avenida Beira Rio, margem direita. Aqui é margem esquerda. Nos fundos da Unifeb, a expectativa do governo é que seja terminado o asfaltamento de todos aqueles 700 metros, até a rua Catarina Estac, até o início ali de dezembro, é o prazo final. Já está, já foi iniciado, inclusive, vereador Tuta, a abertura do canal extravasor, daqueles 4 milhões que veio do Badesc, o vereador Marcos. A empresa Ramos Terraplanagem já começou a abrir depois a rua Catarina Estac e já está chegando lá no loteamento EMA, lá por trás, que é abertura de todo aquele canal. Obrigado.